Música Dia a dia no trecho Estou aqui na rodovia 364 Bé 364 Sai lá de Porto Velho Estou indo para Ariquemes Aqui no meio do caminho dessa rodovia Você vê que é retão Esse retão aqui ó Tem um movimento bom O piso aqui é bom A pista agora é boa E aqui tem o que tem aqui O restaurante do Afobadinho Por que Afobadinho? Afobadinho era caminhoneiro E pelo apelido imagina que ele ia andar rápido Mas chegou uma hora que eu ia andar rápido Porque ele ficou de pacote cheio Resolviu e parou E montou aqui um restaurante Para tomar o trecho Afobadinho ele tem jeito de cowboy Sabe aquele cara chapéu tolado Narrador de festa de piano Olha lá Você montou isso aqui há quanto tempo? Estou com 4 anos aqui 4 anos já? Já Você trabalhou com caminhão há quanto tempo? 15 anos trepado de cima de caminhão Viajando para o Brasil lá fora e aqui também O que você mais puxava nessa fase? Sempre foi para cá Grãos, grandeleiro E para fora E a gente viajava com tudo Madeira, cimento O que tinha para nós ir e para nós voltar Chegou uma hora Chega de caminhão? Tem que parar Eu cheguei assim Eu falei não vou parar Que eu quero montar um ponto de apoio Para o motorista Para mostrar como é que trata o motorista Na beira da pista Então vamos lá para dentro Que o sol está forte aqui Vamos lá ver a estrutura que ele montou aqui E aqui tem uma redezinha Já tem um camarada ali de boa na rede Essa rede é proposital para o carro descansar, né? É, tem que ir para o carro descansar Ele almoçou e tem direito de 2 horas e meia cada um para descansar 2 horas e meia? Quanto tempo você está aí já? Na rede? Pai, já tem umas 2 horas para mais Tem que pagar agora Quanto que paga a diferença? Passou o tempo? Deixa com nós Deixa com nós? Deixa com nós Então aproveita, aproveita que hoje está de boa Hoje é liberado E aí? Você está bom, cara? Bom, graças a Deus Sempre parando aqui ou é hoje? Não, sempre aquela relaxadinha legal Vamos aqui agora Bom, aqui é o seguinte Você tem aqui É um restaurante É uma parada Conta um pouquinho do que você tem O que você faz aqui? Aqui é um restaurante Aliás, um mini restaurante Que aqui as coisas é tudo cimprão E é tudo pequenininho É um ponto de apoio ao motorista na beira da pista Nós que já sofreramos na trucão Na pista você também está aí acompanhando o dia a dia do motorista Então isso é muito importante para mim E para os meus irmãos caminhoneiros Para mostrar o valor que eles têm Que apoio você dá para tudo? Que dica? Almoço Todo dia sai uma refeição de graça no 0800 Hoje é que dia, trucão? Hoje é dia 9? Hoje é dia 9 Hoje o 9 cliente que almoçou ali ganha a refeição do dia Eu sou qual agora se for comer? Sou o primeiro Já me lasquei Sou o primeiro, nem vou Você vai comer para provar a comida simples da Rondona Vem apaixonada Aniversariante não paga a despesa Ganha brinde da casa Caminhão quebrado Você pode ficar 90 dias no meu pátio Onde eu te alcançar Você não paga nem café da manhã Nem almoço, nem jantar Isso é todo dia O que é com a família? Nós dá um jeito O negócio é socorrer quem está precisando na beira da pista Que é o nosso irmão caminhoneiro Que traz o nosso alimento todo dia O que é parte do café? É, café da manhã Tem ovo cozido que eu já comi um Bom, eu vejo que aqui você toca Está subindo lá fora E ela se esposa também É, eu, minha família Meus dois filhos, minha esposa E mais uns funcionários lá dentro Quantas pessoas vocês estão trabalhando? De dia, em média, de cinco, seis pessoas no dia E dois à noite Só uma coisa Quem mais frequenta aqui? É o usuário da via, com certeza É, os caminhoneiros Quem é que mais frequenta aqui? Nós conhecemos muitos amigos Aqui mais é a galera Os caminhoneiros, os carros baixos Aqui é geral a galera da rodovia Camarada que quiser Uma saladinha tem Tem Uma saladinha tem Tomate com cebola Aqui deve ser repolho com tomate Couve Fogão a lenha Ó, feijão, arroz, macarrão, abóbora, farofa, frango Dobradinha Mocotó e carne moída É o cardápio do almoço hoje E aí, me fala uma coisa Que hora que a pessoa costuma parar para comer aqui? A partir das nove e meia Nove e meia já? Nove e meia até o dia amanhecer Não tem horário para comer aqui não Até que hora vocês estão? Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas As portas lá eu ranquei Que é para não Não querer fechar Qualquer hora que o caminhoneiro chegar Se ele chegar aqui quatro horas da manhã Ele quiser jantar Tem janta Não fecha para nada Mas quem que atende esse horário? É, das nove Às sete da manhã É meu filho e uma funcionária Que trabalha à noite E nós trabalha de dia com a outra equipe Ah, viu só? Então aqui é uma geral Ó, ó uma coisa que eu gosto aqui gente Daqui a pouco eu vou comer um desse Agora Vem cá vocês dois Vem cá um pouquinho Ó, vem cá Tem uma coisa aqui Se alguém quiser tomar uma água Toma Ali está a cozinha Como é o nome dela? Está lá na cozinha Vem aqui no gargalo Vem cá, vem cá Bom dia Você está bem? Tudo bem Sim Como é que é trabalhar no calorão desse? Não é fácil não Não é mesmo Eu estou vendo que está fervendo alguma coisa aqui Está fervendo na panela Frango Frango? Mais frango? Para repor Frango frito Se alguém quiser Não conheço vocês ainda Mas quer conhecer Me dá o endereço BR-364-KM-597 Estado do Rondônia A próxima cidade é Itapuã Fala Itapuã Porque tem Itapuã aqui E Ariquenos cá Então entra Ariquenos E Itapuã do oeste Se quebrar Se tiver com o caminhão Meia boca Entra aqui Que você vai ficar Quando for preciso aí Dá uma força Eles, né? É a família toda Se tiver uma refeição Peço aqui, ó Eu adoro esse tipo de comida aqui E de boa E o camarada Dependendo do dia Dia 8 O cara aqui Oitavo Dia 30 O trigésimo Aí ganha a refeição Agora E se for dia assim Trucão Lá pelo dia 84 Não tem Fica sossegado E a O negócio Qual que é a moda É pé na estrada O cara que valoriza Os irmãos Caminhoneiro Tá aqui Aí tá rodando Dia a dia no trecho Hoje com Afobadinho Marcilene Marcilene No trecho Marcilene 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 Marcilene